Obviamente que um currículo de um treinador é importante, eu acho que de alguma maneira é uma garantia em relação ao trabalho que ele vai iniciar, um treinador que tem trabalhos vitoriosos pode atingir novos trabalhos vitoriosos, um treinador que ainda não atingiu esse patamar existem mais pontos de interrogação sobre ele. E eu acho que quando o Juan Carlos Osório chega no Atlético, se fala muito do currículo, o cara de Copa do Mundo já treinou grandes times, multicampeão pelo Atlético Nacional, então existe toda uma expectativa baseada no que ele já fez. Só que eu acho que agora já está na hora da gente começar a falar sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele vai aprontar. E ainda é um grande ponto de interrogação, como vai ser esse Atlético do Juan Carlos Osório, a partir da estreia de amanhã acho que já vai dar para ter um entendimento melhor, mas nesse momento de treino aberto, nesse momento de coletivo, eu acho que já dá para entender algumas intenções do Juan Carlos Osório, intenções importantes e intenções interessantes, o que faz a gente já imaginar o que vai ser o Atlético de 2024. E acho que o primeiro ponto a ser levado em consideração, para a gente trazer em debate, é em relação com a bola. Porque existia a dúvida se a gente veria um Atlético mais reativo, ou seja, um Atlético esperando o adversário para aí sim buscar transições, rápidas, já que em muitos momentos o trabalho do Osório também se baseou nessa estratégia, também se baseou nessa maneira de ver o jogo, e está tudo bem, é só mais uma maneira de ver o jogo. Por exemplo, talvez a grande vitória da carreira do Juan Carlos Osório, que foi a vitória contra a Alemanha, enquanto ele treinava a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2018, foi todo baseado em transições rápidas, em contra-ataques, em jogadores muito velozes pelo lado do campo. Então, assim, está tudo certo. Mas ele deixa claro que a gente vai para um lado oposto, ele deixa claro que a gente vai para um lado de ser um time de posse. E eu acho que existem alguns pontos interessantes nisso. O primeiro de tudo é que não vai ser um trabalho de ruptura, vai ser um trabalho de sequência. Independente do que você achava do time de 2023, se era um time bom, se era um time ruim, se era um time mais ou menos, a gente está falando de um time que buscava ter a bola, que buscava criar muitas oportunidades empurrando adversário para trás, que buscava ocupar o campo de ataque. Era o famoso ataque posicional, né, que você tem a defesa empurrada para trás e você tem quase que 10 jogadores no campo de ataque, circulando bola até encontrar um espaço. Então, acho que isso já é muito legal. Porque os trabalhos do Atlético vinham sendo trabalhos de mudança de estilo um atrás do outro, sabe? Então, até para o jogador assimilar uma nova ideia, eu acho que leva tempo. Então, a partir do momento que você dá sequência ao que vinha sendo feito, e óbvio, busca aprimorar, busca atingir um nível melhor, eu acho que já é um caminho para a gente, não vou falar comemorar, mas para a gente entender que isso pode ser a escolha mais acertada possível. Ponto. A partir do momento que ele fala em ter a bola, atacar e defender com a bola, controlar transições, como a gente viu no treino de escanteio, onde ele faz quase que duas barreiras para evitar a transição defensiva do time adversário, eu acho que a gente precisa entender. A gente tem jogadores para ter esse jogo mais protagonista? Para ter esse jogo onde o Atlético, o que dita o que vai acontecer no jogo, principalmente dentro de casa, como o próprio Osório definiu? Eu acho que tem. Eu acho que isso que é muito interessante. Independente da estratégia que a gente fosse optar, eu acho que a gente está indo para um caminho que é a gente estar preparado para um time de posse de bola. Um Gamarra tem boa saída de bola, um Kaká tem boa saída de bola. Você vai ter um Godói, você vai ter um Esquível, você vai ter um Fernandinho, você vai ter um Zapeli, você vai ter, dependendo do atacante, um atacante que também saiba tratar bem a bola. Você pode ter um Christian, você pode ter jogadores ali que permitam que o Atlético tenha essa desenvoltura com a bola e que se sinta confortável a partir dela. Porque em trabalhos anteriores, recentes, no próprio Atlético, o que a gente tinha? A gente tinha treinadores com muita dificuldade de fazer o Atlético ter a bola. E isso, em vários momentos, chegou a deixar o Atlético, o elenco do Atlético, que eu digo, desconfortável. Se vocês não sabem, já teve reunião, quase que em questão de protesto ali em relação ao Filipão, que o modelo de jogo do Atlético não era um modelo de jogo que acabava favorecendo o estilo dos jogadores. Então, acho que nesse processo de convencimento em relação às suas ideias para os jogadores do Atlético, existe também um processo que é os jogadores ficarem felizes com o modelo de jogo, os jogadores concordarem com o modelo de jogo, os jogadores abraçarem o modelo de jogo. E acho que tem tudo para acontecer. Esses jogadores comprarem essa ideia, os jogadores abraçarem essa ideia, sabe? Porque é um modelo de jogo que eu garanto para vocês. Os jogadores gostam. E a maioria dos jogadores de um time de nível, como o Atlético, não gostam de ter bola, não gostam de ficar correndo atrás dos outros. Quem gosta de ficar correndo atrás dos outros é a atleta. Atleta olímpico, atletismo, aquelas corridas na cidade que eu esqueci, maratona, futebol, gostam de ter bola, gostam de estar tocando na bola o tempo inteiro. Então, assim, acho que o Atlético tem um time compatível para essa estratégia. Acho que o Atlético, ele pode ser esse time protagonista mesmo. É um desafio. Não vou mentir para vocês que não é um desafio. Quando você tem a bola, você opta por um modelo de jogo mais difícil do que o jogo de transição. O Paulo Autori falava isso muito bem, né? Ele falou quando ele buscou recuperar o time de 2020 para dar aquela arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu estou optando por um modelo de jogo mais simples, porque não ter a bola é muito mais fácil do que ter a bola. Então, assim, ter a bola é um modelo de jogo mais complexo. Ter a bola te obriga a você errar menos, porque você perdeu a bola, sua defesa está alta, vai gerar contra-ataque, você vai jogar contra uma defesa fechada, então você vai ter que ter velocidade nos movimentos para que você consiga encontrar espaço. Por exemplo, a capacidade de passe do Fernandinho e do Zapele vai ser absurdamente fundamental, porque vão ser os caras que vão dar o ritmo, e são os caras que têm essa visão de jogo mais aprimorada para encontrar uma passagem do lateral para cruzar uma bola, ou ponta, infiltrando. Então, a gente também precisa ter esses dois jogadores com essa visão, com essa capacidade técnica, com essa capacidade de desequilíbrio a partir do passe e da capacidade de dar ritmo ao jogo. Acho que os nossos defensores vão ser estimulados a jogar o tempo inteiro e a pressionar o tempo inteiro, porque quando fala em ter um time que tem posse de bola também, é um time que em muitos momentos acaba virando um time mais vulnerável, né? Então você precisa saber pressionar, você não pode deixar o time adversário confortável, porque você tem um espaço muito grande em profundidade de forma vulnerável, então se você não protege esse espaço, você vira uma presa fácil também. Mas se você for me perguntar, acho que é o modelo de jogo que mais combina com o Atlético, acho que é o modelo de jogo que de alguma maneira mais vai empolgar o torcedor do Atlético, vai fazer com que o torcedor do Atlético olhe e se identifique com o time. A gente fala de um ano de centenário, que o torcedor precisa estar perto do clube e a gente já vai falar sobre isso. Mas além do torcedor estar perto do clube, também precisa existir um movimento do torcedor concordar, comprar o barulho do que está acontecendo dentro de campo. E acho que por tudo que o Osório fala, por tudo que o Osório já fez e pelas peças que tem no elenco, que o torcedor do Atlético vai gostar do que vai ser desenvolvido por essa comissão, pelo trabalho do Osório e principalmente pelo grupo de jogadores. É importante dar todo o valor ao Osório, todo o respaldo, todo o carinho, toda a atenção ao Osório. Mas no final das contas, o jogo é dos jogadores. O Osório pode passar todas as recomendações possíveis. Se os jogadores, primeiro, não comprarem a ideia, não executarem bem, não tem jeito. Mas acho que vão executar. O Atlético tem um time jovem, tem um time que gosta de ter a bola, tem um time agressivo. Então, assim, fico imaginando, cara, Romeu Benítez, Karnobyl, Christian Zappelli, Godoy, Eric, Fernandinho, tudo para ter um time capaz de bater de frente com qualquer um no continente. Qualquer um. Estou empolgado, rapaziada. Não vou mentir para vocês, não. Estou empolgado.